Olá pessoal, eu sou o professor David, proprietário da Way Language Course, escola registrada pela Callan, método de inglês, onde você aprende inglês rápido, com professores ingleses qualificados pela Universidade de Cambridge. Agradeço a indicação da Guia Londres Awards e convido os alunos e a todos os nossos amigos a voltarem pela nossa escola. Um forte abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma